Madeira 40, 50 anos que não tinha mais pra onde ir. É um remédio, ele não sai daqui. Você pode pôr no nudo, é um remédio daqui a pouco. Maurício Piu Kisuke, take 1. Música Bom dia contrabaixo, estou aqui com Maurício. Maurício, obrigado por ter vindo hein meu. Grande honra. Roda a vinheta lá, Maurício. Bom dia, bom dia contrabaixo, sabadão hein. Estou aqui com Maurício. Maurício, obrigado hein Maurício. Grande honra que Xinga está aqui, meu ídolo. Maurício tem uma história muito bacana, vocês vão curtir muito. Tem até uma Kombi né irmão? Tem uma Kombi. Branca, com cadrão. Antigamente era uma Kombi 72 que a gente viajava. Agora é uma Kombi mais moderna né. É moderna. Como é que você chegou no baixo irmão? Bom, eu sou filho de hips. Tem até meu pai aqui tatuado. Barato ó, legal. É. E comecei ouvindo rock and roll, queria tocar. Tinha uns amigos que eram guitarristas, eu sempre ouvia música e não conseguia não prestar atenção no contrabaixo né. E daí eu comecei a me despertar essa curiosidade pelo baixo, eu fiquei pedindo baixo, eu não tinha grana para comprar. Isso foi com 13 anos, com 15 minha mãe e minha avó fizeram uma vaquinha e comprar um Ash Bunny para mim. Pô, Ash Bunny é bom hein. Começou bem. Comecei bem. Aí comecei a tocar com a molecada lá perto de onde eu morava, na Zona Norte e não tinha muito baixista, era muito batera, guitarra e na primeira semana que eu tava com baixo eu tinha 3 bandas. Daí eu comecei a aprender na magra né. Na magra, na autodidata né. Antigamente não tinha essa onda de YouTube e tal, a gente... A globalização disso. Não é, não tinha, era revista, tinha cover baixo, revistinha ou VHS, eu tinha uma VHS sua, que eu estudava lá, você tocava, mostrava esse instrumento, eu falava, nossa que difícil. Aí você, agora é lento e tal, eu fazia lance lá, é muito massa, me ajudou também. Mas aí, aí até você tava estudando, quando você teve o insight de você precisar entrar em algum lugar pra estudar? Aí teve a... abriu inscrições pra ULM, isso em 1997, foi todos meus amigos lá, eu tive a sorte de passar. Eu fiz a prova lá com o Iniciante, passei e comecei a fazer aula com o Zaza, com o Isaías Amorim. Ei Zaza, tudo bem? Saudades, irmão? Meu grande mestre cara, me ensinou. Grande baixista, grande professor. Era muita gente boa também, além de professor que me ensinou todo o conceito de baixo, a gente saia pra conversar. Fazia uns rolês fora, assim, da ULM. É, eu fiz a ULM, né, que hoje é Santa Marcelina e México. É, quando eu comecei era na Precisa. A melhor escola que tem, não é, em São Paulo? Acho que no Brasil, viu? É. Eu acho lá. O nível era muito alto lá, depois disso a ULM não era reconhecida pelo MEC, eu fiz a Faculdade Paulista de Artes. Mas o ensino da ULM era muito mais puxado. Mas você fez a faculdade? Fiz a Faculdade de Música também. Ah, é bacana, bacana. Quando eu fiz a ULM, eu comecei a aprender outros estilos. E eu tocava em outras bandas. E uma vez, tocando numa rádio, eu conheci a Renata Sbrig, que foi minha madrinha musical, que é da orquestra sanfônica, é sanfônica mesmo. Eram 25 sanfoneiras, a maioria tudo era mulher. Tinha um batera e eu tocava baixo. E o batera me pegou e falou, olha, isso aqui é um tango, isso é um bolero, isso é um chorinho. Era o Joãozinho. Eu não lembro o sobrenome dele, mas era o Joãozinho que era da orquestra. Deu norte, né? Deu norte. É. Me deu o norte. E fiquei 12 anos tocando com a orquestra. Fude ir pra Itália representar o Brasil com eles três vezes. A gente pegou duas vezes terceiro lugar. Legal. Mas isso aí já tudo rolando bem rápido, né? Foi... Foi 12 anos na orquestra, né? E quando eu entrei na LIEM foi... Mas você já foi pra orquestra? É. Ah, então legal. A gente já começou a estudar... Uns dois anos depois... E já pegar a experiência de sair de menos. É. Aí comecei a dar aula também, quando eu fui aprendendo a os não ensinar a OLM. Eu estudava e falava, ô, eu estou ensinando a OLM. Aí uma amiga minha falou, meu, eu quero tocar baixo, você não quer me ensinar? Eu falei, mas como é que eu vou ensinar? Eu não sou professor. Ah, o que você for aprendendo ali, você me ensina aqui. Que é a melhor maneira de você estudar, é? É, daí você aprende duas vezes, né? E eu comecei a dar aula também em 98, não parei mais até hoje. Que legal. Você me diga uma coisa. O baixo acústico... Por que o baixo acústico? É... Em 98, eu trabalhei de luthier. Aí eu... Ah, até tem uma história. Tem uma história. Eu trouxe um baixo de 6 aí que a gente fez com madeira de demolição. E... Do baixo de 6, eu peguei um fretless. Por sonoridade. Comecei a estudar um fretless. Ah, eu entendi. Você começou tocando baixo normal. Baixo de quatro cordas. Depois um fretless. Aí, não. Aí eu fui pro baixo de 6 por influência do Zazaki. Ele tinha um card de 6. Cara, muito bom. E até o desenho desse baixo é o desenho que eu peguei na cartolina. Fui na aula lá, botei o baixo dele no chão, fiz o desenho na cartolina, levei e coloquei na madeira e... É um modelo parecido com o dele. Era a minha influência, né? Era o Zazaki. Era o meu professor. Lógico. Teu mestre. Meu mestre. Daí, eu fui pro baixo de 5 fretless. Comecei a tocar música instrumental. A gente era muito fã do Zingo Trio. Tinha um grupo que chamava Grilo Trio, porque eram três bichos grilos tocando. Era baixo, piano e batera, tocando música instrumental. Daí, eu comecei a sentir falta da sonoridade do baixo acústico. Eu falei, pô, os caras que tocam nas antigas, eles faziam no acústico, né? Aí, foi um trampo pra conseguir comprar, dei entrada, parcelei. Eu imagino. Com o Marcelo, lá da Best Center. Foi o Marcelo? Oi, Marcelo! Best Center em todas, hein? Faz muitos anos já, acho que estou com uns 12 anos com esse baixo aqui. E comecei a tocar música instrumental, depois fui pra samba antigo, Noel Rosa, Cartola, Bossa Nova. Nossa música instrumental. É. E eu tocava rock também, que eu curtia, toquei uma banda de blues. E um dia eu conheci, num pub, o bar do banjo tocando, que é a banda que eu toco hoje, que é Bluegrass. Eles eram em trio, né? Era o Wagner que toca banjo e bateria com os pés. Tinha o Marcos que toca um mandolim americano. E o Antônio, na época, que tocava o violino. E daí eu conheci eles e falei, meu, eu quero tocar com vocês. E acabou dando certo. Faz cinco anos que eu to na banda. E eu comecei a pegar o lance do Bluegrass, né? Que eu vi algumas coisas... Explica pro pessoal o que que é isso. O que que é o Bluegrass? O Bluegrass é uma vertente do country. Ele surgiu nos Estados Unidos, no final da década de 30, com Bill Moreau. e é uma junção da música caipira americana com os imigrantes irlandeses. Aí surgiu esse negócio do country, só que ele é um pouco mais virtuoso, porque tem solo de todo mundo e tal. E esse é esse CD que eu te trouxe aqui, ó. Olha o CD da banda aqui, ó. É o segundo CD autoral da banda. E é o primeiro CD que se tem registro aqui no Brasil de Bluegrass em português. Que até então a gente não tinha visto. A gente ganha o bonezinho, ó. Ganha o bonezinho. Obrigado. E esse CD encontra onde? Esse CD a gente vende na nossa loja virtual do Bar do Banjo ou nos shows, né? Tá. O pessoal tá sempre divulgando os shows. Olha, pessoal. É interessante, hein? Mas a gente vai falar depois do serviço da banda. Só que a banda, ela tinha uma pegada Bluegrass, só que a gente tinha influência de rock. E daí a gente começou a desenvolver um estilo misturando um Bluegrass com um pouco de rock. A fusão, né? É. A gente tocava bandas como Creedence e Black Sabbath, só que com essa roupagem do Bluegrass. Sensacional. Sensacional. E daí eu comecei a tocar com um pouco mais de pegada que os caras faziam. E daí, quando eu comecei a ver, era só um negócio mais simples. Tonic quinta e tal. E eu comecei a ver o pessoal dos embutildas antigas tocando. Os irmãos. E eu vi aquele... O Chaves. É, o Chaves. E ele conseguia... Que foi lá pra cima também. Conseguia fazer no baixo acústico que dá pra fazer no elétrico. Eu falei, poxa, então você não precisa fazer um negócio tão marcado assim. Você tem um universo mais amplo. Aquilo me deu uma abertura assim, uma clareada pra mim começar a tocar de um outro jeito, sabe? Você virou uma chave ali. Que legal, meu. E... Pô, mas eu acho que o bacana, né? Eu acho brasileiro, a gente se vira, né? A gente consegue se virar, né? O pessoal lá fora sempre tem uma direção, né? Certa. A gente tem que procurar na lida, né? Nos cantos, nos guetos. Onde que tá o som que você quer, né? É. Pô, parabéns, meu. Foi demais. Foi buscando essa sonoridade que a gente vai se adaptando, né? É, uma coisa. O que que você acha do mercado hoje? Em que sentido do mercado? Mercado musical. Tudo o que tá acontecendo. Tá acontecendo tudo muito rápido, né? Por causa da velocidade de informação que a gente tem hoje. Antigamente a gente não tinha esses... Mas a sua banda, a sua banda é uma coisa de elite, né? Por mais que é uma coisa mais sofisticada do que tem por aí, né? É, é bem diferente. É de elite e é uma banda que começou na rua. A banda começou na rua depois que a gente foi tocar esse negócio de músico de rua. Chegar a tocar, aí vem pessoas que não estão esperando, começam a olhar e falar Meu, o que que é esses caras tocando banjo aqui na Avenida Paulista, né? Na... Às vezes a gente viaja pra Campinas, Campos do Jordão pra tocar na rua. É... Iabela. Fica... Passa lá dias vendendo CD pra caramba. Vem um monte de gente, cara. Vem senhores dançar, vem criança. Que a gente toca e explica um pouco da... Toca umas duas músicas e explica um pouco do estilo que a gente tá fazendo. Teve uma... Uma vez que a gente tava em... Em Santa Catarina tocando. E daí a gente tava perto de uma feirinha hippie. A gente começou a tocar e veio um monte de filho dos hippies dançar lá. Daí a gente tava explicando... Ah, agora a gente vai explicar o que que a gente tá tocando. E daí o menininho falou... Eu sei o que que vocês tão tocando. Eu falei... O que que a gente tá tocando? Vocês tão tocando música de Fazenda, Duplica Power. Isso foi muito legal. Como é que eu fiz essa pergunta? O Braguinha teve aqui... Você conhece o Daniel Braguinha? É sim, claro. Ele tá tocando lá fora, bacana né? E eu... A gente conversou um monte de coisa. Eu falei da... Do lance que a música... Não pode ter preconceito musical. A outra prova aqui ó... Nosso amigo Maurício. Olha o tipo de cabeça que ele tem. O tipo de pensamento que ele tem. A banda dele como que é. A dedicação dele. É gente. É por aí. Maurício. O objetivo do Bom Dia Contrabaixo. É você passar um exercício pra quem tá do outro lado. Olha lá. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma dica pra vocês. Primeiro eu vou só explicar as três maneiras que tem de se tocar o contrabaixo acústico né. Que é o pisicato. Tocado como baixo elétrico. Com a mão um pouco mais deitada né. Não é tão que nem o baixo elétrico com a mão nessa posição. Ela fica mais... Mais deitada mesmo. Tem o arco. Tem dois tipos de arco. Tem o francês. Que tem o talo. Que é essa parte aqui que é menorzinha. Segura assim. E esse aqui. Que tem o talo mais... Mais largo. É o alemão. A gente pega ele. E encosta com o indicador. Pra dar a posição. Com o dedo médio. Desculpa. Pra dar a posição. O polegar pra segurar aqui. O dedinho eu tô fazendo. Pra voltar aqui o contratempo. E o dedo indicador que eu faço. A força. Pra sair o som. Mas como eu tô aqui com o peixinho. O rei do slap. Eu vou dar umas dicas de slap. O slap também tem dois tipos de tocar. Tem o slap do... Do Psycho Billy. Hill Billy. Que é aquele... Que você dá a estilingada mesmo. Parecido com o baixo elétrico. E tem uma outra que a gente... Não tem essa estilingada aqui. Por causa do tipo de contrabaixo. O tipo de corda. O pessoal que faz mais slap. No contrabaixo acústico. Eles usam uma corda de nylon. E é uma ação mais alta. A ação é a... A altura das cordas em relação ao espelho. O baixo elétrico chama escala. Esse aqui chama espelho. Então você tem como colocar o dedo. Pra dar a estilingada. Esse aqui. Ele tem a corda um pouco mais baixo. Pra me possibilitar. De fazer a... Solos né. Que... Esse baixo aqui. Ele é mais melodioso. O outro do slap. Ele é muito mais percussivo. Mas eu vou dar uma dica de slap aqui. A gente vai fazer uma escala de sol. Sol mig solídeo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar o sol. E vou dar uma... Uma percussão aqui. Eu bato. Lá. I. Ré. Lô. C. Lá. Sol. Uma vez. Uma batida. A gente vai fazer com duas também. Rápido. Então... Essa é a minha dica pra vocês aí. Mas tem uma coisa... Tem uma coisa... Tem uma coisa especial que você que inventou hoje, mostra para o pessoal. O brasileiro é bem gambiarreiro, né? A gente mais da estrada. O arco é o instrumento mais usado na música erudita. E o pessoal erudito usa uma bolsinha nessa parte que chama estandarte do baixo, que fica preso e você tem que sacar o arco e tocar, né? Às vezes você perde um tempo para fazer isso. Eu não tinha sacolinha. Uma vez eu peguei um arame e fiz tipo um S. Só que ficou meio mole. E eu estava uma vez num show e eu pedi para o garçom um garfo. Daí eu entortei ele. Olha a posição que eu entortei, ó. Parece um N, ó. Não sei se dá para dar um close. E eu coloco ele aqui do lado da minha casa. Sensacional! Como a gente toca um som meio no Bluegrass, que é caifira, parece que você saca aqui uma arma no Velho Oeste, né? Então você está tocando, aí você saca, e você desaciona. E volta e volta para fazer a... Sensacional! Então a dica de baixo acusco já foi, pessoal. Maurício, qual é a história desse baixo aqui? É um baixo de seis? Esse aqui é um baixo de seis. Eu trabalhei de luthier em 99 e 2000, com um amigo meu que se chama Maurício, meu xará. E a gente ia nas demolições pegar madeira de lei. Esse baixo aqui, ó, ele é inteiriço essa parte. Era a ripa de um telhado. Isso aqui, esse baixo. E essa que é cedro, né? A parte da escala dele era em buia, que era o gaveteiro da avó do amigo meu que trabalhava. E não tinha essa lateral da mesma madeira, que só tinha esse pedaço. E uma vez eu vi os meninos andando de skate em cima da lateral de um beliche. Que era essa madeira aqui. Eu pedi para os meninos e eles acabaram me dando. E virou esse baixo aqui. Quando eu entrei na ULM, eu aprendi toda a estrutura musical com o Zaza, como eu falei. Só que teve uma época que abriu um curso livre de música, que chamava Evolução do Contrabaixo, com o grande Chico Gomes, que é amigão também, influenciador. E tem essa técnica especial mesmo? E tem essa técnica. Ele tinha aberto duas turmas de seis pessoas. E eu e um outro menino que se destacou no curso, ele falou, agora vocês vão ganhar um curso comigo lá em Santos. A gente ia quase todo mês em aula de domingo, fazia três, quatro horas de aula com o Chico lá. E acabei desenvolvendo o duplo domínio e o triplo, né? Mostra pra gente o duplo. Então, o duplo domínio, eu vou passar um exercício pra vocês. Eu vou fazer o Sol e o Ré aqui, ó. Quinta. Tônica quinta, né? Sol e Ré. Sol menor. Eu vou usar aqui o Si bemol, que é a terça. E aqui eu estou usando o Fá, que é a sétima. Então, ó. Vamos pra Dó. Vim sétima. E o outro? E o outro é o triplo domínio. A gente começa a tocar... Esse aqui eu estava fazendo o duplo. O que é o duplo domínio? Eu estou tocando o baixo como se fosse uma condução. E aqui eu estou fazendo... Como o suco piano, né? Depois você consegue fazer isso com uma mão só. E aqui você tem como usar a melodia, né? O Chico é mestre nisso, né? É, nossa. Pô, mais bacana, hein? Esse é o Maurício, gente. Tá vendo? Maurício, é... Já falamos do baixo acústico, do elétrico. É... Influências falamos também. O que você gosta de falar, pessoal, com o Maurício? A gente... Ah, tá. Maurício, onde que o pessoal te encontra? Então, eu sou o Maurício Piuksuk. Vocês podem me encontrar no Instagram, Facebook. E tem a minha banda também, que é o Bar do Banjo. Que tem Deezer, Spotify... É... Também... É... Youtube, né? Todas as nossas redes sociais aí. Que é a nossa banda de bluegrass, também. Que legal. Bom, gente. Maurício, muito obrigado, hein, meu. Grande honra, você é meu ídolo desde que eu comecei a tocar baixo. Obrigado, obrigado. Fiquei muito impressionado com a sua visão, sabe? Parabéns. Que bom, foi. Tem que ter mais gente desse jeito. Rita, que foi de produção. Milena Cascarelli filma aí e faz edição. Tem um brother lá, o técnico? Tem, o Doutro. Viu acompanhar aqui hoje, é o nosso técnico de som do barco. Já comeu roxinho? Já. E é baixista. E é baixista também, né? Então, queria agradecer meus patrocinadores. Muito obrigado a todos. Zonil, Capcase, Tango, Ricardo Sdei, da Didas, Demark. Faltou mais alguém? Tá bom, tá bom. E todos meus patrocinadores, obrigado. Me sigam na minha rede social. Deu sininho lá. Tem o meu método Slap do Zero que tá lá no site. É só clicar aqui que vocês vão entrar lá, vão ver que tá uma coisa bacana. Maurício, só que você vai tocar pra gente agora lá. É, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Se inscreva no canal Tchau pessoal, obrigado Maurício Deus se ilumine aí, amém Obrigado A nós